Música Olá meus amigos, no ar a partir de agora mais um Pantão Policial nesta quarta-feira, meio de semana, o frio já está batendo na porta. Desde já meu muito obrigado pela audiência, eu sou o amigo William Fritzky e com imagens de Salva Verincampi começamos mais uma edição para falar de uma mulher que foi vítima de estelionato no bairro Garibaldi, em Jaraguá. Ela estava em casa quando um cidadão, ela tem 60 anos de idade, já é mais inocente, quando um cidadão chegou lá e falou Senhora, eu sou da Selesc e vim trocar o poste. Se você não me pagar 250 reais para eu trocar o poste, eu vou cortar a luz da senhora. O que ela fez? Pagou os 250 para não ficar sem eletricidade. Mas o cara não era da Selesc, o cara era vagabundo, o cara era sem vergonha, o cara é golpista. Deu o golpe na mulher que pagou e ó, ele foi embora. O poste continua o mesmo. A energia continua chegando na residência com preço inflacionado graças ao tal governo, que botou a energia lá em cima, né meu amigo? E ela, nada de poste novo, vê se pode. Aí a polícia fez ronda, isso aconteceu por volta das 16 horas, mas ninguém foi localizado. Se você é morador desses interiores, Garibaldi, Jaraguazinho, o pessoal se aproveita pela demora da polícia chegar para o local retirado, se aproveita da inocência do pessoal mais de idade e comete aí essas irregularidades. Então meu amigo, então minha amiga, fiquem de olhos bem abertos. E um adolescente foi apreendido por consumo de entorpecentes aqui em Jaraguá. Os policiais militares abordaram um rapaz de 15 anos de idade, que estava fumando maconha na Praça Ângelo Piazeira. A abordagem ocorreu depois de denúncias anônimas. 15 anos, se enxapoletando de drogas. Vai longe, né? Claro que não. Ontem, no 14º Batalhão de Polícia Militar, o soldado Lucas, meu amigo Lucas Vieira, recebeu uma homenagem especial dos pais da criança de um ano e quatro meses, que foi salva durante uma ronda de rotina que os policiais realizavam no mês passado, aqui em Jaraguá, no bairro Tifa Martins. Eles pararam a viatura para ajudar o casal, que estava com a criança em Ovace, com instituição de vias aéreas por corpo estranho. Ele fez o movimento de tapotagem, virou e bateu nas costas da criança, desengasgando a mesma. Logo na sequência, encaminhou ela em prioridade, com a viatura da polícia, junto com o seu amigo, o soldado Wellington, para o hospital. Ontem, ele estava em forma, na formatura militar, quando saiu da forma para receber o agradecimento das mãos do pai, da mãe, da criança e do coronel Vonk, que, claro, se sentem honrados em ter um policial deste nível, desta qualidade, servindo aqui em nossa cidade. Parabéns, Lucas! Um grande abraço! Um jovem de 18 anos de idade que transitava a pé pela rua Antônio Carlos Ferreira, no bairro Vila Lenza, na noite de terça, relatou que foi surpreendido por um grupo de trombadinhas que, mediante ameaças, roubaram seu celular por volta das duas e meia da manhã. Durante a revista policial, os policiais encontraram a capinha do aparelho com um estadão que foi abordado em etude suspeita. A capinha foi reconhecida pela vítima. O acusado pelo roubo já tem 22 boletins de ocorrência. Ou seja, meu amigo, se ele fosse um anjo, já teria roubado a auréola, que fica lá em cima, porque é de ouro. Então, não é flor que se cheire, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Essas principais notícias de Jaraguá do Sul. Mas hoje eu estreio no meu programa um quadro novo, uma nova fase do plantão policial, que é o Giro da Notícia. O Giro com as principais notícias do Estado de Santa Catarina, agora na tela do plantão. E estreia hoje o Giro da Notícia. Aqui no nosso programa começamos para falar da movimentação nas rodovias do Estado. Nas SCs tivemos 31 acidentes, no total 80 pessoas ficaram envolvidas nos acidentes. Nenhuma vítima fatal nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Nas rodovias federais tivemos 32 acidentes e 19 vítimas, dos quais, dentre tantos acidentes, um resultou em óbito. Foi em São José do Cerrito, Santa Catarina, onde o caminhão Mercedes-Benz de Orleans, Santa Catarina, conduzido por Jânio Locke, de 35 anos, colidiu contra um Voyage de Campos Novos. O motorista do Voyage, Jorge Luiz Marafon, de 54 anos, veio a óbito no local. Em Guaramirim, a Polícia Rodoviária Federal abordou um carro que estava trazendo mercadoria sem desembarácio doaneiro. Principalmente no Paraguai, vários equipamentos eletrônicos e de informática. Todos foram recolhidos e encaminhados para a Receita Federal. É de Joinville, um caminhão de compensado tombou, carregado de compensado, meu caminhão não é de compensado, carregado de compensado tombou na Serra Dona Francisca, sem vítimas mais graves, mas a serra ficou interditada. Em Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, um jovem de 16 anos de idade foi preso. Acusaram de matar nove pessoas em seis meses. Ele foi apreendido, mas eu falo preso, porque se ele teve coragem de matar nove, tem que também assumir que é bandido. Não é nenhum cidadão oprimido do sistema. E quem defende, leva para casa. Três pessoas de uma mesma família morreram após uma casa onde moravam desabar por volta das duas horas da madrugada de hoje em Criciúma. Novamente, Criciúma na notícia, né? Falhas na estrutura seria o motivo desta casa ter desabado. Ela era de dois andares e a família acabou morrendo. Triste, trágico, lamentoso, né? Criminosos são presos depois de trocar tiros com a polícia em Balneário Camboriú. Um homem foi preso e um adolescente apreendido depois de trocar tiros com a polícia militar em Balneário Camboriú. Os criminosos de 23 e 17 anos de idade são suspeitos de assaltar uma sorveteria em Penha. Eles fugiram com o cargo de uma das vítimas pela BR-101. A dupla foi perseguida e um dos homens foi atingido de raspão, mas não corre risco de morte. E a casa caiu para alguns criminosos que vinham fazendo arrombamento de caixas eletrônicos no estado de Santa Catarina e em estados adjacentes. Eles foram presos na tarde de hoje, agora, durante a gravação do programa em Curitiba, no Paraná, em uma operação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina e do Paraná. Várias armas de grosso calibre, pistolas, dinheiro, bonés e demais aparelhagens utilizadas nos arrombamentos, inclusive dinamite, foram encontradas junto com os elementos. A participação no roubo de São Bento do Sul e Seara será investigada pela polícia a partir de agora. Na manhã de ontem, na BR-280 em Canoinhas, policiais rodoviários federais atenderam ao capotamento próximo ao acesso do Imbama. Segundo o relato do motorista do caminhão envolvido no acidente, o motorista do Ágene teria invadido a sua pista, obrigando ele a jogar o caminhão no acostamento para evitar a colisão, como você observa nas imagens da Polícia Rodoviária Federal. Equipes da PM, bombeiros e SAMU prestaram os primeiros atendimentos. O motorista do caminhão não se feriu. Já o condutor do Ágene sofreu ferimentos de natureza grave, ficou preso dentro do veículo, tendo que ser desencarcerado pela equipe dos bombeiros. Este é o Giro da Notícia de hoje com as principais informações do Estado das últimas horas. Muito bem, esta é mais uma edição com o Giro da Notícia para você que me acompanha diariamente, meu muito obrigado. Hoje, antes de mandar um alô para o meu patrocinador, eu quero mandar um abraço para a Dona Heloísa do Raul. Alô, Dona Heloísa do Raul. Muito obrigado pela audiência. Também para a minha amiga Larissa de Paula, lá do Xerê Derum. Alô, Larissa. Na verdade, ali em Guaramilhinha, ali entre a ponte do Portal, tal, ali no Mercado Larissa, né? Muito obrigado pela audiência, tá bom, minha querida? Ó, um abraço especial, meu amigo Neivor e toda a equipe da Cedro Móveis. A Cedro Móveis que oferece uma grande linha de imóveis para você, quer trocar os imóveis da sua casa, apartamento, seu ambiente de trabalho. Meu amigo, não perca mais tempo. A Cedro Móveis tem o que você precisa. São duas lojas no Baipendi e também no Centro de Jaraigua. Cedro Móveis amanhã. Se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais um programa porque graças a ele nós estamos aqui todo dia e eu te espero aqui. Até lá. Tchau. Boa quarta.